Olá amigos, eu quero nesse momento compartilhar a todos vocês uma grande notícia sobre a educação de nosso município. Estou aqui na presença do Clis, do Lucas e do nosso secretário de educação, Ricardo Torres, onde aqui no gabinete nós estamos obtendo a informação da chegada de mais uma faculdade em nossa cidade. Será a faculdade Unipan, que funcionará no prédio da Escola Batista, no turno da noite, e que já começam as suas inscrições do vertibular para quatro cursos, entre eles o curso de enfermagem. E aqui eu quero falar para o Clis, que a gente aqui conversa, nós temos uma surpresa, nós temos algo bem especial para a população de Condor e dizer ao Clis e a todos da Unipan, da minha satisfação de Condor se transformar num grande polo universitário, onde já temos a faculdade Facena sendo construída, temos futuramente a faculdade Pitágoras com a faculdade de medicina, e agora a Unipan trazendo uma faculdade do grupo de organizações objetivo, que é o segundo maior instituto nacional com capital brasileiro dentro do nosso país, que tem investido forte. Então eu quero aqui dizer a você, Clis, a Ricardo, também a todos, que nós queriam um presente para a sociedade condorense, que agora a pouco a gente estava começando um curso, uma faculdade de enfermagem, que a gente paga, os condoenses pagam em caixinhas, com ônibus, com deslocamento, com tudo, dá exatamente R$ 1.600 por mês. Então o que a faculdade Unipan pode fazer em prol dos condoenses, o que a gente pode lançar e vijar para a nossa população? Lembrando que em fevereiro de 2020 terá exatamente o início das aulas, em fevereiro de 2020 o início das aulas, mas antes disso tem um vestibular. O que a população pode contar com isso? Bem, prefeito, primeiro eu queria agradecer pela recepção, muito boa. Estamos muito felizes de ter vindo para a Codó, de ter escolhido a Codó como uma das cidades para ampliar o nosso mercado. E com a nossa chegada a gente traz uma grande novidade, como o Enemes colocou, que é o curso de enfermagem. Para isso, nós vamos estar disponibilizando de 50 bolsas com valor de implantação por apenas R$ 299,00, com a garantia dos quatro anos pagando esse valor. Essa é a nossa contribuição que a gente traz especificamente para o curso de enfermagem, os outros cursos, também com valores bem abaixo do mercado, a partir de R$ 189,00. Mas vamos dar uma ênfase aqui no curso de enfermagem, que é saúde, é um valor que está realmente bem atrativo, R$ 299,00. Essa é a nossa contribuição em 50 primeiros que se matricularem garantirá esse valor pelos quatro anos. E eu agradeço aqui o espaço e parabenizo também a todos por receber esse presente junto conosco. Opa, muito legal, paisanha. R$ 1.600,00, Ricardo, é o que se pagava de deslocamento em faculdade na cidade de Caxias. E agora o Uniplan fazendo R$ 299,00 a parcela da faculdade de enfermagem. Isso é um avanço, não é, Ricardo? Exatamente. A gente tem mais acesso, porque temos valores mais fáceis da família do Caxias pagar, e com a garantia de um grupo educacional que é fora de qualquer dúvida. Um grupo objetivo, um Uniplan, realmente é reconhecido nacionalmente, pela seriedade, pela tradição de investimentos sólidos na educação superior. Parabéns, parabéns a todos os rodoenses que a partir de fevereiro de 2020 poderá contar com mais um instituto de faculdade em nossa cidade. Muito destaque, muito destaque aqui, já puxando para a base da educação, eles também estão oferecendo pedagogia, que também é um preço bastante interessante. Pedagogia, por R$ 189,00. R$ 189,00 o curso de pedagogia. Enfermagem, pedagogia, educação, administração e administração. Pronto, minha formação e administração. A minha também. A minha também. A minha também. A minha também.